Por maioria de votos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o prazo prescricional de 10 anos pode ser aplicado aos casos de pretensão indenizatória por desapropriação indireta fundada na posse administrativa de imóvel para a realização de obras de interesse público no local, como rodovias. A tese foi fixada como tema 1019 dos recursos repetitivos e estabelece que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel é de 10 anos, conforme parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil. Os ministros firmaram a tese quando analisaram o recurso especial envolvendo uma ação ajuizada pelos donos de um imóvel contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina, que construiu uma rodovia em uma parte da área. O colegiado manteve o acórdão do Tribunal de Justiça catarinense que reconheceu a prescrição do prazo de 10 anos da pretensão indenizatória por desapropriação indireta. O ministro Herman Benjamin, relator do recurso repetitivo, explicou que a ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrer o prazo para aquisição da propriedade por uso capião diante da impossibilidade de reivindicação, O relator lembrou ainda que a Corte Especial do STJ, em embargos de divergência, pacificou o entendimento de que, nas hipóteses de desapropriações indiretas, o prazo de prescrição é de 10 anos. A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de recursos para o STJ e em outras situações processuais, como a tutela de evidência e a improcedência liminar do pedido.